Oi meu amorzinho, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, agora é bem cedo, agora são exatamente umas 8 horas da manhã que é quando começa o meu dia real, que eu já levantei, porque eu levanto mais cedo, mas aí eu fico um período na cama ainda, ali meditando, respondendo vocês, enfim, mas isso é hora que eu já tô realmente de pé, já tomei meu banho e tudo mais Hoje nós vamos fazer aqui uma rotina, né, facial, mas uma make bem simplesinha, eu não vou sair hoje, mas eu tenho algumas coisas pra gravar então eu tenho que estar com a make, né, com a cara apresentável pra vocês, claro Se você gosta de tipo de vídeo, de rotina, de pele, maquiagem simplesinha, já deixa o like do amorzinho, nosso like do amor bem lindo, bem bonito, bem cheiroso se inscreve no canal também, tem uma playlist aqui só com vídeos da dona Avon, e é isso, vamos começar esse vídeo Eu já lavei meu rosto, tá, tomei banho, então já lavei meu rosto, e hoje nós vamos usar produtinhos só da Renew Da Renew Avon, só vamos usar produtinho deles, e eu usei esse sabonete que eu amo, que é o sabonete de limpeza facial com extrato de carvão, ó, esse daqui, que eu adoro também a embalagem dele, bem mini balista, bem bonitinha, olha Então pra adiantar, eu já vim, já lavei ele no chuveiro, meu rosto, eu amo sabonete A única coisa que eu sinto nele de diferente é que a minha mão, depois que eu uso ele, fica meio áspera A de vocês também fica assim, meio áspera, eu não sei se é por causa dos componentes, né, que tem nele Mas eu adoro a limpeza, a maciez também, que ele deixa na minha pele e tudo mais, até a maquiagem ele tira Então eu adoro esse sabonete, lavei meu rosto com ele E agora vamos para a parte de tonificar, que eu vou estar usando água micelar, revitalizante Essa daqui também, da Renew, vou pegar o meu agourão Eu amo essa água, já falei aqui também, que ela tem uma textura diferentinha Essa água, eu gosto dela primeiro porque ela tem ácido hialurônico Eu amo ácido hialurônico, e ela também tem vitamina B3 Então além de ela ser uma água micelar, ela também cuida Sabe, ela não é só uma água micelar pra tirar maquiagem, não, ela é uma água micelar que cuida da pele, entendeu Então eu gosto bastante dessa água micelar aí da Renew E ela é bem diferente dos outros tônicos, das outras águas que eu tenho, né Aquela água que lançou agora, aquela nova E a água micelar da Clear Skin, ela é muito diferente das duas Então essa daqui é bem pra idade mesmo, bem linha Renew mesmo Mas ela é leve, tá, ela não é pesada nem nada Olha aqui a sujeira que ainda sai, tá vendo A importância da gente passar um tônico depois de lavar o rosto, tá E também passar no pescoço Ok, amo essa água micelar da Renew, muito topper Agora nós vamos para o creme nela dos olhos, que você sabe que eu gosto desse, né O Renew Clinical, que na verdade da Avon é o único que eu tenho E pra mim tá ótimo porque ele vem bastante, então rende muito Ele tem duas fases, né, como eu sempre mostro aqui, ó Esse gel amarelinho vai na parte da pálpebra aí em cima E o creminho branco vai aqui embaixo, né Então eu vou passar aqui primeiro em cima o gelzinho Gente, é um creme que ele rende horrores Porque é um tiquinho de nada que você põe Ele já dá pro olho inteiro Tipo, é muito bom Ó, pra você ter uma ideia, eu nem nunca peguei do pote Eu sempre peguei da tampa desde quando chegou E ó, só esse creme aqui que já acabou, né Mas o gelzinho ainda tem da tampa Então ele rende muito Por isso que eu falo que eu não vou comprar outro nem tão cedo Porque esse daí é que eu vou tá fazendo vídeo pra vocês de rotina Vocês vão ver ele sempre por aqui Até acabar Mentira, que eu sei que se eu vou lançar outro eu vou querer Ó, aqui já absorveu Agora embaixo Ó Também é um pouquinho que você coloca assim, ó Já dá pra essa parte toda Ó De dentro pra fora Me falem aí se vocês estão gostando dessa luz, dessa iluminação aqui Tô no meu quarto, né Tô de frente pra janela Mas me falem aí se vocês acham que tá bom Ou se tá ruim pra ver É que hoje assim, né Não é nada de tão a fundo Que eu tenho que virar a câmera Preciso da rig light, né É uma coisa mais rotina, mais coisa que eu faço sempre Mas mesmo assim me falem se vocês acham que a iluminação tá boa Deixa eu abrir aqui o outro lado da janela, peraí Assim Ai Pronto Já passou o creme na hora dos olhos Agora vamos passar no creme no rosto todo E o creme que eu tenho usado e eu tenho amado Tanto dia quanto noite É essa linha aqui, ó A Renew Reverest, Reverest, Reverest Mentira Reversalist, tá? Pra vocês puderem entender Reversalist Eu acho que é assim que ler Essa daqui vermelhinha, ó Tá vendo? Essa é super simples Acho que é a linha mais barata que tem da Avon Mas eu tô amando Ela não me deu nenhum tipo de bolinha, espinha nem nada E ela já tem fator solar, tá? Ela tem fator solar 25 Então eu adoro ela pra usar Principalmente quando não for sair, entendeu? Quando eu ficar em casa assim Eu gosto dele também Pra ficar em casa Que já tem um fator solar Que vai proteger da luz Da luz normal do nosso quarto Da nossa casa Da luz da nossa casa Da luz do dia que bate também Então Quando eu vou pra rua Eu passo o outro por cima Eu passo um mais forte, né? Mas como eu não vou sair Eu prefiro Eu gosto dele pra usar em casa Assim E eu acho que é só De cuidados da pele Por esses produtinhos Que vocês viram agora, né? Foi esses quatro maravilhosos Que nós usamos na pele Que eu amo e uso muito Quase que caiu aqui Inclusive o meu desse daqui caiu, gente Que quebrou a tampa Agora vamos para Ó, de creme no corpo Eu usei esse daqui da Corris Que eu amo Pena que a Corris não trabalha mais com a Avon Que é aquele de pimenta rosa E de perfume Eu vou passar esse daqui Que eu adoro, ó O Surreal Utopia Quem me enviou esse Foi a Cintia Beijo, Cintia A Cintia vende coisinhas da Avon Tá, gente? Cheio de promoção O link dela tá aqui embaixo E foi ela quem me mandou Esse perfume maravilhoso Agora vamos rapidamente Para a parte da make Que eu vou fazer uma coisa Muito simples Como eu disse pra vocês Eu não vou sair Então é uma coisa Mais pra ficar em casa Pra gravar os demais vídeos E é isso Eu poderia usar hoje Esse Renew Solar Advance Tá Mas eu sempre misturo ele Com essa outra base aqui Que é a castanha Da Colortrend Só que eu não quero Passar base no rosto hoje Só quero passar Alguma coisa Pra tapar as olheiras E aí eu escolhi Hoje Mais uma vez Vamos tentar Vamos testar aí A Power Stay Essa daqui Sabe que eu não gostei muito Dela na outra vez, né? Mas talvez Pra tampar só aqui embaixo Aqui as olheiras Pode ser que ela Dê certo Até porque eu vou Depois vim com o pó Né? Depois eu vou vim com o pó Então eu vou colocar ele Tomar uma espinhazinha Bem aqui Mais aqui na olheira Concentrar ele Mais aqui Assim Eu acho que aqui Fechado a luz Estava melhor, né? Deixa eu ver Aqui, pera Deixa assim mesmo Ó Coloquei aqui o corretivo O corretivo não, né? A base E vou aqui espalhar, ó Com uma esponjinha Aqui Só pra tampar mais a olheira Esponjinha úmida Deixa eu pegar o espelho Eu não tô achando que tampou é nada Ó Vou colocar mais um pouquinho Pra tampar mais Tá vendo? Aqui não tampou quase nada Vou colocar mais um tanto De base Não curto muito essa base não Mas A gente tem que usar de alguma forma, né? Ó Uma segunda camada aqui Fina Se não ficar bom Vai ficar assim mesmo Aí o pó ajuda, né? Vou vim de novo aqui Espalhando Dando batidinha bem leve Espalhar o resto Bem simples Já tá bom Eu não vou passar nada de Nada na minha sobrancelha, não Não tô gostando dela assim Mais naturalzinha E hoje pra ficar em casa mesmo Não tem porquê eu passar Bom Deu uma diferença aí pra vocês? Pra mim deu Deu, mas deu pouca Mas tá bom O pó que eu vou usar é o da Marque Que eu gosto muito E vocês sabem Que é o caramelo Ai meu Deus Minha unha Abri minha unha abrindo Ó É o caramelo Eu adoro esse pó Ele dá muito certo na minha pele Vou pegar um pincel aqui Aí o pó já vou espalhar Pelo rosto todo, tá? Olha como já dá diferença No rosto Não é meio que super simples, né? Mas a gente já vê resultado, né? Já vê a diferença Deixa eu ver aqui no espelhinho Tá tudo bem Não vou fazer iluminação de nada Vou ficar assim mesmo E agora vamos passar Um lápis bege Na linha d'água Eu vou usar esse aqui Da Avon True O lápis da Avon True Tá sem pontão Então eu vou usar esse daqui Da Color Trend mesmo O bege Ai queria tanto usar aquele lápis Mas tem que eu não uso ele Ó Passar o begezinho O branco mesmo O branco que fica meio bege, né? Ele não fica totalmente branco, não Ó Desse jeito, amiga O que mais que nós temos aqui? Eu separei até uma cestinha, ó Com as coisas dentro Agora eu vou passar aqui um O rímel em color Aqui na sobrancelha Só pra tirar o excesso de pó Que tenha ido Ó E deixar ela mais no lugar Esse daqui da Color Trend, tá? Sim, amiguinha Vou passar o rímel Vou usar esse aqui Omega Blaster Crush Tá? Vou passar ele e já volto Porque demora bastante Peraí, tu, ó Já passei o rímel Deu uma bastante borrada Aqui em cima, ó Mas eu vou esperar ele secar um pouquinho E vou passar cotonete Eu só acho que esse rímel Ele tá muito líquido Sabe o que a gente pode fazer? Quando a gente estiver Novo Se o rímel tá novo Tá super Olha lá, gente Olha lá Novo Vocês podem A noite antes de dormir Vocês deixam ele meio aberto Sabe? Na penteadeira Deixam ele meio aberto De um dia pro outro E aí ele vai ficar mais durinho No outro dia Vou fazer isso nele hoje Porque eu gosto dele Mas eu tô deixando ele muito líquido E o espelho, gente Eu tenho outro espelho Que a Sintia me deu Mas tá lá no quartinho de gravação Aqui fica esse quebrado mesmo Eu já tô usando aqui com vocês Vocês não ligam, né? Eu sei que não Ó Passei o rímel bastante Vou superar essa aqui Que a parte que eu caguei Aqui pra poder passar o cotonete Vou pegar um blush aqui Que eu não peguei o blush Pera aí Eu vou usar a paleta de batom Como blush hoje também Vou ficar mais marcadinha Já que tá muito leve a make Vou marcar um pouquinho mais o blush Assim, tá vendo? Tá conseguindo ver? Eu amo essa paleta de batom Como blush Amo, adoro Ele fica bem marcadinho E eu gosto Ixi, agora marcou demais Ai, senhor Tem que tomar cuidado com essa paleta Gente, sério Tem que tomar muito cuidado com ele Se você for usar ele no rosto Porque ele é muito pigmentado, né? Porque é batom Na verdade Não é blush Mas eu gosto assim E de batom Como vocês sabem Eu tô testando esse batom aqui Que é aquele que tem ácido hialurônico Que fala que aumenta os lábios Eu usei ele a semana toda Depois do vídeo que eu gravei E vou ser bem sincera aqui Como sempre, gente Eu não vi diferença nenhuma Tô sendo sincera, é real Não vi Mas eu gosto dele Porque ele é um batom muito hidratante Eu usei ele a semana toda E eu amei Essa sensação de hidratação Mas a forma que fala Que aumentou meus lábios A forma que fala Que aumenta, né? Dá uma leve aumentada Eu não vi diferença, gente Não sei se é porque eu vejo Eu me vejo toda hora no espelho Mas eu não vi diferença, não Mas eu tô usando ele E tô gostando Porque ele tem uma hidratação muito boa E a pigmentação dele também é muito boa, né? Fica bonitinho nos lábios A cor dele é muito linda Mas aquilo de falar Que cresce os lábios Que aumenta Eu, sinceramente Não vi diferença nenhuma Nos meus lábios, não, tá? Essa daqui que ela me mandou É o Rosa Malva Da linha 8 em 1 Que tem vários benefícios, né? E eu acredito muito nos benefícios dele Eu só não vi aquela diferença Não aumentar de lábios Dos lábios, né? Mas eu gosto dele Gosto da cor Gosto da hidratação Gosto da pigmentação E é isso Vou tirar aqui esse melado Que que eu fiz Tirar com cotonete Ó Espera secar E depois ir com cotonete Assim, ó Que sai tudo Ai, amiga Isso foi o vídeo O que vocês acharam? Fizemos aqui uma Fizemos aqui um skin care Usando somente produtos Da Avon Renew Que eu amo E indico muito São produtos que dá Pra gente comprar, né? Com um precinho legal Com um precinho bacana E também fizemos aqui Uma make pro dia Uma make pra gravar vídeo Vou gravar muitos vídeos Pra vocês agora Então já fiquei essa make Pronta pra tudo hoje Tá? Gostou, minha vida? Deixa o like do amor E pra mim se inscreve no canal também Sempre venho com esses tipos de vídeo Aqui no canal Sempre venho Sempre tenho aqui no canal Rotina de pele Maquiagem Tudo com a dona Avon Então já se inscreve Fica aqui comigo Vai lá no meu Instagram Pra gente conversar por lá também Tá bom? Um beijo no coração Linteroso Maravilhoso Que eu amo Ó Ótima semana pra vocês A gente se encontra aqui amanhã Tá bom? Beijo E até lá